Bom dia a todos os caçadores de facas, venho apresentar uma bruta peça, simplesmente essa é uma obra de arte Mais de 10 milímetros de dorso, olha o detalhe dessa peça assinada, totalmente desenhada pelos caçadores de facas Cabo invertido, madeira maple gordo com maple, olha o detalhe dessa madeira com esse verde híbrido É uma peça fantástica forjada, mais de 10 polegadas em lâmina, essa é a 008 dos caçadores de facas Acompanha esse espetáculo de bainha toda verde, olha essa bainha fora da curva pessoal Então essa aqui é a peça 008 das forjadas caçadores de facas, simplesmente uma obra de arte Cabo invertido, aço inox germano, garantia vitalícia da peça Peça bruta e ignorante 008